Olha, meu povo! Chegamos na hora certa! Ainda tem gente, esse avião tá azul ainda! Ô! É moral, meu velho! Ele vai lá e vai botar... Rapaz! Olha pra cá! Esse negócio é bonito demais, rapaz! Não é pra contar isso não, é moral! Você vai pegar mesmo! É pra... Enfim, pra piaçar e pegar um helicóptero ali! Pra piaçar! Pra piaçar, meu velho! Tocou moral, ó! Bate! Ah, meu velho! É moral, é moral! Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá! É moral, é moral, velho! Pega aqui! Pega aqui meus brother aqui! Meus brother aqui! Que tá aqui comigo! Que me amarei nessa emoção, velho! Pega aí! É verdade! Rapaz! China da batéria! Vendo na primeira vez o avião decolar aqui, impossível! É moral! Mas só mais um pouquinho, que não é ver a emoção bater com você! Calma aí um pouquinho! Deixa ele dar uma vira ali ali! Já pegou contato com ele! Já conversei com ele! Pra ele ir com calma! Não ficar nervoso! Apesar que tem um menino igual eu aqui, emocionado! Só não vou chorar! Mas tudo bem! Vamos lá, vamos lá! É vai, é vai! É para! Aquele foi que teceu não? Não! Não! Então só vai... Só vai guardar pra o outro chegar, viu? É para! Segura a China! Se segura a China! Vamos botar no YouTube! Vamos! Vamos! Nossa! Máquina vindo! Meu garoto! Rabião Datan! Eu Datan! Rapaz! Lindo! Você nunca viu não é? Lindo! Ótimo! Ótimo! Muito lindo! E é isso! Olha lá! Outra tem uma em cima! Já foi! E já vi mais uma em cima! É uma máquina! Que máquina é essa? Rapaz! Um vai voar e o outro vai descer na cola! Ou você vai pegar um voando e um descendo! E um descendo! E um descendo, velho! Rapaz! Você nunca pegou aí, ó! Isso é uma coisa rara! Ataque empacadinha! Os motores aquecerem! Ataque empacadinha! Ataque empacadinha! Ataque empacadinha! Meu avião subiu! Meu avião vai subir! Some ou não some? Ou um cheirinho de queimado? Ou um cheirinho de queimado queimado? Queimado! Queimado! Vai! Vai! É, vem outro agora! É, vem outro lá! Você vai desfriando agora! Gente do céu! Que máquina! Isso é uma máquina! Isso é uma máquina! Isso é uma máquina! Pra piaçar vem mais um descendo ali! Pelo amor de Deus! Ele tá parado! Não sei o que é que tem descendo ali com ele! Parou! Parou pra fazer a força! Pina furou! Vai gira! 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 Tá aqui pra cá, tico! Uma máquina subida! Vai gira! Pira a mão de Deus! Pira! Pira! Rapaz! E vai subir mais uma de 1 da boa! Rapaz! Ainda falei pra João João, que tem 11. Não! A gente vai perceber no portão! Eu perdi a explicadora dessa janela aqui do carro! Eu quero ver! É muito emocionante. Eu estou emocionado, completamente. Eu estou emocionado demais. É moral, é presença. É bem, é bem final. Olha lá, é bem final. Olha lá, olha lá. Vai botar o sapato no chão. Olha o sapatão no chão. Olha o pneu, vai furar. Tremeu, olha. Tremeu. Manda uma mensagem para o piloto. Manda uma mensagem para o piloto agora. Manda uma mensagem para o piloto agora. Manda uma mensagem para o piloto agora. Rapaz, continuei assim. Sempre, todo dia que eu vim aqui te ver de novo. Você com os olhos subindo. Eu não estou nem conseguindo falar mais nada. Eu tenho que ficar calado. É emocionado demais. Rapaz. O outro vai seguir. Meu Deus. Dá um tchau para fechar a matéria. É. Fechamos a matéria aqui. Tirando a matéria e indo embora. O outro já está lá em cima já. E vai sair um efeito da Gol. Só para finalizar. Esse é pesado. Esse é pesado. Para finalizar vamos dar um tchau para o outro. Vamos dar um tchau para o outro. Vamos dar um tchau para o outro. Olha lá, ele piscou você lá. Vai piscando lá. O outro. O outro. Aqui na turmaia aqui na canela. Pastor Jota. Produção. Jorge Lá. É. Jorge Lá. Jorge Lá. Jorge Lá. Aqui segurança máxima. João Falou. Vai mudar o chão para o piloto. Fui. Vai levar ali do dia. Fui. Ele vai para o Bibi. Fui. Fui.